Música 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 Boa noite, a paz do Senhor para todos que estão nos vendo Estou muito feliz porque o Senhor me deu a oportunidade de abrir um canal no Youtube para poder conversar com vocês Olha que coisa interessante Gente, eu tenho um testemunho de vida muito forte Então as pessoas sempre me perguntam por que eu não coloco meu testemunho no Youtube E eu resolvi colocar, eu resolvi contar para vocês a minha história Então hoje eu vim só me apresentar Quero te convidar para você se inscrever no meu canal Que você possa se inscrever, que você possa colocar a pergunta que você quiser Se você quiser pedir oração nós vamos estar orando E eu vou estar contando a minha história neste canal E através desse canal no Youtube nós vamos ter louvores de adoração Nós vamos ter palavra para edificar a sua fé Nós vamos ter testemunhos, eu vou trazer pessoas que tem testemunho forte para contar É um canal de testemunhos, é um canal de palavra, é um canal que vai edificar a sua vida Então hoje eu vim aqui me apresentar e vim aqui também para te convidar para fazer parte da minha história Fazer parte do meu milagre Porque a partir do momento que você ouve o meu testemunho Você está fazendo parte da minha história Então eu estou muito feliz por Deus ter me dado a oportunidade de estar aí juntinho com você Para a gente poder falar um pouquinho sobre a palavra de Deus E ao mesmo tempo contar a minha história para vocês Então meu nome é Suzana Paula Hoje para a glória de Deus eu congrego na igreja Assembleia de Deus Fica na QNM 36 Bar 38 No setor M Norte em Itaguatinga O meu pastor chama-se Pastor Silas Soares de Souza Então tem mais de 30 anos que eu congrego com ele nessa igreja E juntos estamos crescendo para a glória do nome do Senhor Então vem, eu te convido para participar desse canal Que vai ser uma bênção para a sua vida Que Deus te abençoe e eu te espero no próximo vídeo Que Deus te abençoe e eu te espero no próximo vídeo Que Deus te abençoe e eu te espero no próximo vídeo E aí